A gente trazendo essas primeiras informações, Ivan Lima, que fatalidade. Me traz esses detalhes, me traz essas informações, Ivan. Estou com você. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, Luiz Fortes. Boa tarde a todos os nossos amigos que acompanham o MN 40 Graus. Verdade, notícia triste. Trabalhador, profissional, estava aqui fazendo a manutenção, na realidade, dessa caixa d'água quando acabou aí sofrendo um acidente. De acordo com o que nós levantamos aqui, ali o perito já se encontra fazendo os trabalhos prévios. Eles estão ali tentando resgatar o corpo, porque a altura que ele caiu não dá para tirar a vida de alguém. Mas o que chama a atenção é como ele caiu e a forma que ele está lá dentro, que nós temos que colher as informações para saber qual seria a causa. As primeiras informações levantadas aqui no local é que supostamente ele estaria utilizando solvente para fazer a limpeza de dentro, da parte de dentro da caixa. Ele entrou por aquele orifício onde os profissionais do corpo de bombeiros, os militares do corpo de bombeiros se encontram. Estão utilizando, chama a atenção que eles têm que utilizar o oxigênio, porque lá dentro o odor de solvente, de tinta tão forte, que talvez tenha sido esse o motivo que fez com que o profissional que estava lá dentro, que foi identificado como Wagner de Souza Brito, de 44 anos, morador da zona norte de Teresina. E aí já é o segundo cilindro. Quando nós chegamos aqui, eles utilizaram um cilindro, não deu para utilizar só o primeiro para fazer o resgate. O profissional, o militar do corpo de bombeiros já está ali se preparando mais uma vez para repassar para o outro que vai entrar, porque não tem como ficar lá dentro. Segundo as informações, o cheiro, o odor da tinta é muito forte do solvente. E isso ocasionou esse acidente, ele teria passado mal e acabou caindo. Não estava utilizando o EPI, até onde nós sabemos, eles não estavam utilizando o EPI. Mas como a perícia está ali, e todas essas informações, meu querido Luiz Fortes, foi repassada por populares, não são informações oficiais, como da perícia, como do pessoal do corpo de bombeiros. Ainda não abordamos ninguém para chamar, para perguntar, porque eles estão no meio do resgate. Então seria muito, como da nossa parte, atrapalhar o trabalho dos profissionais. Mas assim que for concluído, é claro, nós iremos chamar, saber como ele se encontra, como o corpo se encontrava ali dentro. Familiares já chegaram aqui, todos chocados, choraram bastante. Nós estamos procurando agora há pouco. Está ali do outro lado, se você puder mostrar ali, são familiares. Depois ali, por trás do pessoal do corpo de bombeiros, ali são familiares, amigos. E aqui, nós também estamos acompanhando já o levantamento do pessoal da perícia, que está aqui fazendo todos os trabalhos. A perícia só será feita após a retirada do corpo, para saber de fato o que aconteceu. O perito Marcos Pinheiro se encontra aqui no local. Vamos mostrar ali, o Marcos Pinheiro, o perito. Aqui, olha só, perito Marcos Pinheiro, já está conversando ali com algumas pessoas. E ele que vai fazer a perícia no corpo após a retirada. Todas as fotos foram registradas. Ali, olha, a gente pode ver um balde de solvente, né, que seria ele utilizado para fazer essa limpeza. Agora, a pergunta que não quer calar, se é um local onde abastece água, Luiz Fortes? Ele estava pintando o lado de dentro, então isso aí acabava também, de certa forma, prejudicando a água, né? Porque solvente e tinta misturado com água não seria para o uso de, para beber, para tomar banho, enfim, não tem como. Mas isso aí só vai ser explicado pela perícia. O que aconteceu, de fato, é que o homem, identificado como Wagner de Souza Brito, de 44 anos, acabou sofrendo, né, um desmaio dentro desse local aqui, que estão afirmando ser uma caixa d'água, e acabou caindo e desmaiou, tentaram resgatar ele, não tiveram êxito, porque o cheiro é muito forte, o cheiro de solvente, então eles precisaram utilizar esse material aqui, olha só. Nós temos aqui do lado o que é um cilindro de oxigênio que eles utilizam para respirar dentro dessa área fechada, e eles já estão utilizando o segundo, o segundo cilindro. E daqui a pouco nós vamos aguardar, Luiz, a retirada do corpo aqui, para poder falar com o comandante que está à frente da operação de resgate do corpo do Wagner, de 44 anos. Um trabalho minucioso, não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil, requer uma certa habilidade por parte dos militares do Corpo de Bombeiros, porque você sabe que aqui, olha só, tem toda uma dificuldade para chegar até lá. E para isso tem que utilizar o EPI, que é o equipamento de proteção individual, equipamento esse que vai evitar que haja um outro acidente. Olha, ele está entrando lá agora, a gente está pegando lá, ele acabou de entrar, entrou um, agora eles estão passando o cilindro, o profissional teve que se preparar, entrou um agora, agora só ficaram dois aqui do lado de fora e um do lado de dentro. A partir do momento que ele entrou, ele já começa também a inalar esse mesmo produto, por isso a necessidade desse cilindro de oxigênio para ajudar o profissional a respirar. Os profissionais militares do Corpo de Bombeiros estão olhando atento aqui, todo o trabalho para dar a sua contribuição, é claro, no que for preciso, porque está muito difícil a retirada do corpo. Como eu disse, já é o segundo cilindro de oxigênio. Acreditamos, Luiz Fortes, que a partir daqui ele ia chegar até o Corpo e fazer a retirada. Por isso, Luiz, nós sabemos que nós estamos começando...